Olá, meu povo! Tudo certo com vocês? Eu sou o professor Aristócrates Carvalho. Galera, seguinte, e se o CESP trouxer um tema difícil na sua redação? Então, o que é um tema difícil? O CESP já trouxe em alguma prova temas espinhosos, que em decorrência dessa abordagem houve muitas eliminações? Com certeza. O CESP já trouxe, sim, redações com temas mais complexos, muito específicos, e que geraram uma grande reprovação em virtude do tema. Então, pessoas boas, que sabiam escrever, mas não tinham conhecimento acerca daquele tema, foram eliminadas de alguns concursos. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos recentes de temas que, na minha opinião, são temas que exigem do aluno boa visão de mundo. Então, eu vou mostrar os temas para vocês e vou dar dicas de como não cair numa pegadinha como essa. O que você precisa ler, que tipos de fonte você precisa buscar, para que você não caia nessa pegadinha. Ficando até o final do vídeo, você vai ter todas essas dicas gratuitas. Então, olha só, moçada, eu trouxe aqui um tema da prova da Câmara dos Deputados, organizado pelo CESP, para policial legislativo. Tema de nível médio. O pessoal fala assim, Ah, professor, nível médio de escolaridade, os temas são fáceis, a prova vai ser fácil. Cara, olha você enganado aí. Se você observar, tem provas de nível médio do CESP que são mais difíceis do que provas de nível superior. Principalmente provas de português. O CESP, como ela sabe que vai ter muitos candidatos concorrendo, ela sempre bota uma ou duas provas mais difíceis. Português, geralmente, quando são concursos que têm uma concorrência alta, português vem difícil. Às vezes vem um tema de redação mais difícil. E eu quero que você não caia nessa pegadinha. Então, olha só. Então, a banca trouxe aqui um tema sobre a divisão da Ucrânia. Aquele problema que estava acontecendo naquela época lá, em 2015, sobre a Ucrânia. Então, a atualidade. O CESP trouxe lá uma questão muito específica sobre, ela não traz o tema, mas ela traz o texto de apoio e traz os aspectos. Olha só. Redige um texto dissertativo acerca da crise ucraniana. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Divisão interna da Ucrânia, valor 11 pontos. Pressão de parte da população por independência ou anexação a outro país. E crise da Ucrânia e o sistema internacional. Cara, pra mim, é um tema difícil. É um tema que exige muita leitura, muita compreensão da geopolítica da época. Muita compreensão dos detalhes daquele conflito. De quem estava lutando contra quem, os motivos. Se havia algum tipo de interesse político envolvido. Quais os países envolvidos. Isso tudo tinha que ser abordado. Eu vi muita gente boa nesse concurso perder posições porque tirou uma nota baixa na redação. E vi muita gente que fez nota mais baixa na prova objetiva entrar lá nas vagas porque fez uma redação boa. Então, assim, ó. Você está muito preocupado, às vezes, em aprender certos temas que são batidos, assim. Beleza, é importante. O CESP repete certos temas. Então, no vídeo que eu explico isso. O CESP sempre repetindo alguns assuntos específicos. Mas, você precisa ter consciência de que pode cair qualquer coisa. Lógico, tem concursos que a banca direciona. Por exemplo, o DEPEN. O DEPEN vai trazer tema de segurança pública. Porém, o que me garante que o CESP não possa trazer um tema extremamente específico? Por exemplo, em 2020, na prova do MP do Ceará. Tema de atualidades, inclusive. O CESP trouxe, em relação à segurança pública, a remissão da pena pela leitura. Inclusive, é um tema lá do CNJ. O CNJ soltou uma resolução permitindo a remissão da pena pela leitura. Ah, professor. O tema da minha redação vai ser sobre segurança pública. É tranquilo. E se cair uma questão como essa na tua redação? A remissão da pena pela leitura. Você saberia dissertar sobre isso? Por mais que seja um tema de segurança pública simples, muita gente não consegue dissertar sobre isso. Então, muito cuidado com isso. Leia mais. Busque mais fontes. Outro tema que eu trouxe para vocês aqui, que para mim foi um tema também desse concurso do MP do Ceará, só que para técnico. Foi o descarte de resíduos sólidos. Aí a banca traz aqui um tópico que, para mim, gerou a perda de pontos para muita gente. A banca pediu para você conceituar economia circular e responsabilidade compartilhada. São dois conceitos que não são tão comuns na nossa vida. Então, se você não soubesse conceituar o que é economia circular e o que é responsabilidade compartilhada, acabou. Era zero nesse item aqui. Ou uma pontuação muito baixa. A banca deu 19 pontos. E ela ainda pediu para você relacionar esses dois conceitos de economia circular e responsabilidade compartilhada com a economia do país. Além de conceituar os dois conceitos, além de trazer o objeto desses dois conceitos, ainda tinha que relacionar com a economia. Então, muita gente foi pega de surpresa nesse concurso aqui do MP do Ceará em 2020, da Banca CESP. Recente. Outro exemplo. Outro exemplo. Essa aqui foi uma prova em 2015. A TRE do Rio Grande do Sul. O CESP falou assim, lixo eletrônico, o planeta em perigo. Olha, lixo eletrônico. Olha que especificidade, né? O lixo eletrônico, a outra face do desenvolvimento. A globalização da rota do tráfico de resíduos eletrônicos. Os lucros gerados pelos resíduos e a ação do crime organizado. Olha só. A banca traz uma relação entre o crime organizado e o lixo eletrônico. Como assim, né? A banca traz o tráfico de resíduos eletrônicos. É um tema extremamente recente, um tema extremamente específico. Se você não for aquela pessoa que gosta de sempre ler, não é ler mesmo, não é ficar lendo notícia de Facebook, não. É abrir lá um G1 da vida, um R7. É acompanhar professores de atualidades. É assinar um site que tem realmente notícias construtivas. É ler uma revista super interessante. É ler uma outra revista bacana que traz coisas positivas. Que faz você refletir sobre o seu mundo. Sobre os detalhes do mundo que te cerca. Para você ter essa visão de mundo. Então, é leitura, cara. Se você não lê, você não consegue dissertar sobre nada, inclusive sobre assuntos fáceis. Imagina o difícil. Então, eu quero que você esteja preparado para qualquer situação. Então, como lidar com temas difíceis? Primeiro, tem que ser uma preparação prévia. Então, é ler, cara. É leitura. É leitura. Professor, mas o que ler? Primeiro. Primeira dica importante para mim. Segue algum professor de atualidades. Tem muitos professores de atualidades no Instagram. Bota lá, professor de atualidades no YouTube. Porque eles estão sempre dando dicas de possíveis temas. Eles estão sempre falando sobre assuntos específicos. Então, veja o que esse professor tem a falar sobre aquele assunto. E selecione o assunto e comece a ler. Não se contente com o que ele fala. Pegue aquilo como uma dica. Como uma orientação para seguir. E você segue lendo sobre aquele assunto. Então, o professor falou sobre lixo eletrônico. Bota no Google. Lixo eletrônico. Atualidade. Lixo eletrônico. Crime organizado. Começa a ler. Começa a buscar informações sobre o assunto. Começa a se apropriar daquilo. Anote. Porque você pode cair numa dessas. Cai um tema como esse. Você se ferra. Você vai lá para baixo. E aí, todo o teu estudo vai jogar no lixo. E no lixo eletrônico, inclusive. Então, pessoal. Era essa dica de hoje que eu tinha para te dar. Não caia nessa pegadinha do CESP. O CESP está sempre botando temas recorrentes. Temas, às vezes, simples. Mas, vez por outra, ela dá essa doida. De soltar um tema difícil. Nós vamos ter três provas agora. Depend. PCDF. Agente Escrivão. Ela pode criar ali um tema. Em uma dessas provas. Pode sortear. Botar um tema difícil. E aí, você tem que estar preparado. Beleza? Lembrando. Nossos cursos de correção completo. Quatro correções. Videoaulas. E-book. Aqui na descrição do vídeo. Até o dia 10 de julho. Promoção. 20% de desconto. O cupom está aqui embaixo. PCDF2020. É só aplicar lá. Tem que comprar pelo celular. Acessa pelo celular. Coloca lá o cupom PCDF2020. Para você comprar o nosso curso. Com acesso ilimitado. Você pode acessar o material quando quiser. No horário que quiser. Sem limite de acesso. E quatro correções personalizadas. Beleza, pessoal? Um forte abraço. E até o próximo vídeo.